Crie uma esfera de 100 segmentos. Crie um cone com orientação menos Y. Mude para perspectiva frontal. Aperte em Options. Depois em Configure All. Vá na aba Back e selecione uma imagem de referência. Ajeite a imagem desta maneira. Dimensione a esfera no tamanho da imagem. Faça uma cópia da esfera e posicione ela no topo do cone da imagem. Posicione o seu cone entre as duas esferas em 24 graus. Dimensione-o até ficar semelhante à imagem. Derve com o 18 distância ou 94 graus. E aí Sashaute do Cresc João Música Altere o diâmetro maior e a posição do cone até que a esfera caiba certinho nele. Música 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 Crie um cubo. Rotacione 24 graus e cubra a ponta do cone com ele. Música 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 Crie um cubo e coloque o cubo. Música 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 Tchau, tchau. E aí E aí Crie um novo material Em cor, adicione uma textura gradiente, 2D diagonal E faça um gridente parecido com o meu Em luminance, adicione fresnel Em reflectance, crie duas camadas Na camada 1, reflection, leiras Atenuação máxima Rougnes, 9% reflection, 200% Specular string, 0% boom, 100% Em layer color, crie um gradiente parecido com o meu Na camada 2, reflection, leiras e atenuação média Rougnes, 0% reflection, 100% Specular, 20% boom, 100% Em glow, of inner, 400% Tauter, 0% radios, 1cm Crie um novo material Em luminance, adicione um gradiente circular e faça um gradiente parecido com o meu Em reflectance, crie mais uma camada Na camada 1, reflection, leiras e atenuação média Rougnes, 0% Reflection, 500% Specular, 100% Boom, 0% Em default, especular Tipo, especular, bling, legacy Atenuação aditiva Vidit, 50% Falloff, 0% Bump, 100% Em glow, inner, string, 200% Outer, string, 0% Radios, 1cm Selecione os objetos que compõem o cone e conecte os objetos Arraste o primeiro material para o cone e o segundo para a esfera Selecione os dois objetos Clique com o botão direito do mouse e adicione uma tag Composing Em exclusão, adicione os dois objetos Selecione a tag do material do cone Projeção frontão Mark Sandless 0 Offset U Selecione a tag do material da esfera Projeção UVW mapping Mark Sandless Offset U 52% Do length U 42% Offset 5 6% Do length V 77% Adicione o background Crie um material branco e arraste-o para o background Pronto Projeção UVW